E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade The Last Stand After Match É, aí vocês vão ver, é tudo a mesma coisa. Tudo bem que dá, pelo menos acho que das últimas gameplay eu consegui passar o acampamento, né? Mas agora tá difícil Olha, tá ficando mais difícil, cara Tá ficando mais difícil, cara Ou não dá pra peitar ele Não dá pra peitar ele Ele é resistente Ai que bosta A linha de dois tiros É o cúmulo Ah, velho, não tem nenhum item, cara Tá ficando mais difícil Deixa eu matar esse bosta aqui Vem, ó F*** Ah, velho Se tu tá errando todas Vai tomar no fã Ah, sério Cabo Munissa Shotgun Me dá handgun Mano, quem tá vendo que o jogo tá ficando tão difícil Ele não regulava tanta munição Vem, ó Isso, faz barulho, vai Final Finalé Não tem nem um radinho, cara. Não tem um radinho, cara, 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 cara. Aê! Cadê a gasosa? Pô, pei tudo Pra encontrar a gasosa E cadê a gasosa? Ô jogo, tu tá de brinques, né? Eu upei esse negócio Pra ter gasolina, cadê? Esse aqui Né? 100% de achar mais gasolina E não tem gasolina Eu não quero fazer essa fase de novo Ah, mano Esse taco de beisebol não é bom porque Ele demora pra Eu não quero fazer essa fase de novo Ofa Ah, mano Tá de brinques Safety house Suburb Dois, um Opa, cara, vai É Opa, cara Eu odeio quando é escuro porque não dá pra enxergar nada. Opa, rádio, rádio, rádio. Aê! Eu quero silenciador. Eu quero gasolina. Aê! Aê! É lógico que eu vou pegar pontuação. Bosta, bosta. Opa, gasosa, gasosa. Opa, 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 opa. Tem aquele gorducho explosivo. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Aê! Opa, 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 opa. A bosta não dá pra ver, cara. Opa, 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 opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa. Para mim cocotov é o mais importante. Eu quero para o supressor, esse aqui dá para matar na porrada, eles marcam ele. Então eu vou para o supressor. Vamos lá. Ah, buceta. Ah, eu tenho que parar de falar palavrão, cara. Ai, que raiva. É inaceitável você sofrer tanto dano assim no começo. Aê. 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 Oh, mochila 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, opa. Tem antiviral. O antiviral está aí. Lá na frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 direto para o safe house safe house ou vender item dá para ir direto, eu vou para o safe house e outro, eles estão regulando pontuação essa hora já era para estar com uns 30, 40 mais ou menos aí o que é 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 O que dá pra ocupar com essa porcaria? Aqui eu já upei tudo, esse aqui de carro é o de menos, esse aqui eu vou deixar pra ultimo. Medical Items, Food, Fuel, XP, Healing Beneficial. Esse parece ser interessante. Mais comida, melee attack, we low speed. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Não, deixa eu primeiro consertar o motor. Ah, eu quero ir pra cá. Já vou direto. Odeio fazer essa fase, tem muito zumbi. Eu não tenho silenciador, pra variar. Essa falta o portão tá aberto, cara. Isso troca de arma. 9mm. Ó, eu tenho pistola aqui. 0.45. 0.45. 0.45. 0.45. . Oh yeah, oh merda, fudio. Oh, merda, merda, merda. Oh, merda, 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 merda. Oh, portões abertos. Merda, 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 merda. Esses caras... Merda, merda. 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 Ah, bosta. A gente virou. Que maravilha. A gente virou. Me dar uma boa aí, uma metralhadora. Ho, ho, ho. Quero uma metralhadora. Quero uma metralhadora. Ah, eu não quero regs. Ah, esse até que vai. Eu quero uma metralhadora. Ah, 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 eu quero uma metralhadora. Eu quero uma metralhadora. Ah, que fã. Muniça, vai. Ah, não. Que burro. Ah, eu quero uma metralhadora. 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 Hum... Vai, bosta. Estou se trocando a arma. Vinha, 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 vinha. Vinha, vinha. Vinha. Vinha, vinha. Vinha, vinha. Vamos fazer o shopping com calma. e da onde viram é mas é que eu vou pá com 32 pontos eu espero ser interessante meli ataque speed talvez seja interessante vou fazer reload speed não vou fazer meli ataque anarm damage stamina eu vou terminar meli vou fazer aqui beleza caralho ele está acertando muito vamos embora vamos embora para passar gada e aí e aí e aí a que bosta não dá pra ir cara militar base 3 a não quero ir pra cá ah ai que fuck por que não me deixa ir pra cá não entendo eu não gosto desse aqui acampamento porque tem aquele zumbi zumbi assassino que ele pula eu tenho dificuldade em passar essa fase cara eu não tenho munição de chifre ah tenho tenho eu preciso de munição de chifre eu preciso de silenciador eu tenho que matar o assassino tenho que matar o assassino e aí e aí e aí a bosta não vi e aí e aí aqui o pô e aí bem tira cara não tenho nenhum cura eu não fiz nenhuma cura caraca não tem aqui o que vai ter o grande alhão o assassino não temos uma cura caraca mas não tem que ter o grande alhão e aí Vamos lá. Caraca. Ah, mano. Ah, bosta. 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 Ah, bosta... Ah, bosta. Vamos ver se tem alguma outra arma com mais munição. Aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde tem gasolina? Onde tem gasolina, cara? Onde tem gasolina? 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 Aí! E aí 5 Vamos embora 5 5 Vamos embora 5 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 6 6 7 5 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 6 7 7 8 8 9 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 15 15 12 13 15 15 15 16 17 17 18 18 20 20 15 20 25 Matei zumbi assassino As custas do meu rifle Achei 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 Vamos lá. 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 Tinha rádio. Vamos lá. 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 Vamos lá.